Patrocinado por Game for Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Você nunca mais vai ser o mesmo piloto. Não dá pra voltar o relógio, garoto. Mas ainda pode fazer bonito. Já se fazem 11 anos desde que vimos Relâmpago McQueen nas telonas do cinema pela primeira vez. Lá na estreia de Carros em 2006. E desde então a série passou por altos e baixos. Felizmente eu estou feliz em anunciar que Carros 3 é um ótimo filme. Se não o melhor filme de toda a série. Ele traz novas mensagens e novos personagens para um mundo colorido e diverso que aprendemos a amar. Se você gostou do primeiro filme, você vai se reapaixonar por Carros em Carros 3. Carros 3 retorna as raízes originais que tornaram Carros a marca que é hoje em dia. Relâmpago está competindo pela Copa Pistão e a sua história e a sua vontade de vencer as corridas voltam a tomar o foco da trama. Mas é no meio dessa competição toda que conhecemos o vilão meio fraco e meio morno de Carros 3, Jackson Storm. Um novo corredor de uma nova geração de carros de corrida. Você não faz ideia do quanto eu fico feliz em finalmente te vencer. Você disse vencer ou conhecer? Acho que entendeu bem. Mais rápidos e mais preparados para as corridas, é nessa trama que Relâmpago percebe que já não é o mais veloz de todas as pistas e que as coisas vão mudar. Durante uma corrida, Relâmpago bate e capota na pista, perdendo o campeonato e tendo que ir se tratar na velha Radiator Springs. Parece que McQueen está perdendo o controle! Voltar à cidadezinha da Rota 66 é algo que volta a ser nostálgico após tantos anos. E é durante esses momentos que Relâmpago começa a considerar se vale ou não a pena correr em um mundo mais rápido e mais evoluído, que já não se importa mais com ele. A partir daí, vemos uma linda história de superação, força de vontade e amor. A Pixar sempre foi uma empresa experta em passar emoções e lições de vida, e em Carros 3 a coisa não foi diferente. Temos coisas como aprender a se aceitar como você é, aprender a aceitar o mundo ao seu redor e aprender a aproveitar o que a vida lhe deu. Estes são temas bem adultos, que provavelmente vão passar batido na mente das crianças que só estão lá para ver os carros correndo. Mas quando você começa a se enxergar como um personagem no filme, você percebe as mensagens claras. Toda semana nós vemos veteranos se aposentarem para abrir vagas para esses corredores mais jovens e rápidos. Você já considerou a voz? Carros 3 trata de temas como atletas, velhas celebridades e novas personalidades. Apesar de Jackson Storm ser um vilão bem morno, o verdadeiro vilão, por assim se dizer, do filme seria a própria idade. É ver que todos nós estamos ficando velhos e que o mundo ao nosso redor está mudando. Relâmpago passa por essas dúvidas no filme e as mensagens são bem claras. Alguns personagens mais infantis como Mate e outros carros ficaram de lado para passarmos mais tempo com a treinadora de McQueen, Cruz, que é uma personagem que aprendemos a conhecer e amar ao longo do filme. Falando em personagens, a dublagem e os visuais do filme são alguns dos melhores da Pixar. Existem momentos em que parecem que as imagens das florestas ou mesmo do interior americano pareciam ser reais. A Pixar realmente está investindo no visual dos filmes e Carros 3 representa esse avanço da empresa. Fora todas essas mensagens, o mentor de Relâmpago, Doc Hudson, volta a ser um foco do filme, tendo Relâmpago se vendo no lugar de Doc e pensando no que ele deveria fazer em seu lugar. O filme trata sutilmente de temas como pais, mentores e simplesmente crescer. E é por isso que ele é um filme tão incrível. Ele possui piadas? Possui. Ele possui momentos toscos? Possui. Mas assim como os verdadeiros filmes da Pixar, ele possui mensagens lindas de vida, que acabam por tocar o coração de todos que assistem o filme. No fim, Carros se preza a dizer que ela é mais que uma mera marca que vende brinquedos. Ele se preza a dizer que ele é um verdadeiro filme da Pixar, que passa mensagens e emoções que servem como lições de vida. Ele é mais que um filme de carros de corrida. É um filme sobre aprender a passar a bola pra frente e aceitar quem você realmente é no momento. Carros 3 não se rebaixa ao ponto de simplesmente querer alguma risada sem sentido, e sempre mantém um foco e uma ideia muito mais adulta que qualquer outro filme da série. Só dá pra dizer que é muito bom ver o ciclo de Carros se fechando após 11 anos de diferença. Crescemos com os personagens e agora estamos vendo eles evoluírem. Parece que a Pixar acertou a fórmula e entregou um dos melhores filmes da empresa como presente para nós. O veredito final de Carros 3 é um ótimo 9.0. Este é o melhor filme de animação do ano até agora e forte concorrente ao Oscar de animação do ano, contando com atuação, visuais e mensagens lindas que vão te manter interessado no filme do começo ao fim. Para ver mais análises de filmes, jogos e séries, além é claro de notícias e gameplays, basta checar o nosso canal e ver todo o conteúdo incrível que temos para vocês. Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa suerte nos campos de batalha. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.